Música Há pouco mais de 11 anos, a lei 10.639 foi criada com o intuito de levar para a sala de aula mais sobre a cultura afro-brasileira e africana do que a escravidão negra no Brasil. Propondo novas diretrizes para ressaltar e valorizar a presença africana na nossa sociedade, além de ser instrumento contra o preconceito e a discriminação racial, a lei até hoje gera discussões sobre o seu cumprimento nas escolas. Hoje, o Nação vai mostrar iniciativas bem-sucedidas na capital gaúcha e região metropolitana e o que vem sendo feito no Rio Grande do Sul para que os objetivos da lei sejam alcançados. Música Música Professora, gostaria que a Siana nos contasse, para quem conhece pouco, para quem sabe que a lei existe, mas não sabe do que se trata, o que é a lei 10.639? A lei 10.639 de 2003, ela institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica e abrange, inclusive, o ensino superior porque ela está relacionada à formação de professores. Essa lei também estabelece novas diretrizes e práticas pedagógicas que reconheçam a importância do africano e do povo afro-brasileiro nos processos de formação nacional. A lei tem motivado cursos de formação de professores em nível de especialização e extensão, não temos ainda uma supervisão, um monitoramento para saber quais os efeitos dos egressos, dos que fazem a formação e mais também especificamente sobre as experiências que estão acontecendo nas escolas. O material didático já está preparado para que seja aplicado nas escolas, ele seja usado nas escolas? Uma das dificuldades que nós tínhamos é de ter no mercado editorial material didático pedagógico para dar conta desse trabalho nas escolas. O que se sabe é que a partir de 2003 foram crescentes a criação de livros e de ressignificação da história e da cultura afro-brasileira e africana nos livros didáticos. E mesmo assim, as escolas deverão ter esse material à disposição para que os professores venham a desenvolver seu trabalho. E ainda é bastante incipiente. Apesar de 11 anos, a gente sabe que ainda temos que continuar buscando e fazendo mais. Eu acho que a questão dos mestres estarem dentro da escola e adotar como obrigatoriedade nas disciplinas, em todas as matérias, em todos os graus, dentro do sistema oficial de ensino, passa por uma discussão do Ministério da Educação implementar esses projetos, como está aí a Lei 10.639, que ela foi sancionada e tem todos os seus aspectos jurídicos, legais, mas na prática não existe, porque passa por um processo de formação de educadores. Muitas pessoas dizem assim, a Lei 10.639 não pode ser implantada, porque não temos pessoas com esse conhecimento. Eu digo, não é verdade. Porque há mais de 10 anos, eu já fui na UBRA, com a convite para fazer algumas palestras a respeito da Semana da Conciência Negra, foi eu e o mestre Paulo Pizan, que é um homem de uma formação cultural africana muito grande. E lá nós dissemos aos professores e aos reitores, que lá estavam, tinham dois reitores, e nós dissemos a eles, que enquanto eles não olharem para dentro de nossas casas de matriz africana, com o olhar para aquelas pessoas respeitando o conhecimento africano que elas têm, que é através da realidade, daquilo que se põe à mão, que se faz, que se vê acontecer, não vai ter professores capacitados para ensinar nossas crianças. A nossa cultura africana, e o mestre Chico coloca isso com muita propriedade, é dizer que quem transmite esse conhecimento, ele tem vivências diferentes daquela transmitida pelo campo acadêmico. O que eu quero dizer com isso? O modelo de ensino, ele é um modelo centralizado numa cultura europeia. Portanto, é repassado um conceito extremamente distorcido para esse campo do ensino. Ser assim, ser mais de que... Os grandes comerciantes de escravos, eles sempre tentaram roubar tudo dos negros. roubavam as mulheres, roubavam o que eles tinham de conhecimento, e aí pegavam esse conhecimento para eles, e algumas coisas eles não conseguiram roubar. Até hoje nós temos coisas guardadas que ninguém conseguiu roubar de nós. E uma das coisas que a gente tem é a nossa música, e uma música de terreiro ela é muito essencial, digamos assim, tanto hoje que os quilombos, na época das grandes fazendas que tinham aí milhares de negros, aonde eles se reuniam, e a música era o que contagiava a eles, o que dava força, o que dava fé para eles continuarem vivendo. Eu me lembro que a minha mãe, ela contava que a avó dela dizia que naquela época em que ela era escrava, os negros, as negras principalmente que trabalhavam plantando milho, feijão e outras coisas, utilizavam o cabelo para colocar os grãos de feijão para levar para a casa dos filhos, porque era proibido eles levarem. Eles tinham que plantar para o senhor, mas eles não poderiam levar. E aí de noite as negras iam lá para a senzala e aí começavam a tirar os grãos para fazer comida para os seus filhos. Como é que a família pode participar, né, cobrando nas escolas? Como é que pode ser feita a participação da família para que a lei seja cumprida? O que se sabe também é que educação de qualidade sem a participação dos pais, ela não é possível. É preciso que os pais se mobilizem, que os pais questionem mais a escola e que os pais façam valer o direito de cidadania, que é o de nos vermos identificados como pessoas que contribuíram para a construção da nossa nação e ao mesmo tempo trabalhar numa perspectiva de uma nova cosmovisão, que é a cosmovisão do africano com as suas atitudes, com seus valores, com as suas maneiras de ser, de sentir, de participar na sociedade. A cultura praticamente, né, do ponto de vista também da arte, da estética, aquilo que está relacionado a nós negros. O menino vadiu, dois, dois, ele quer vadiar, dois, dois, ele brinca no mar, e na areia da praia. O menino badiu, ele quer batirar Eu não sei se ele não fale, meu Deus,ino aqui na areia da palha O menino badiu, meu Deus, ele quer batirar Eu não sei se ele não fala, meu Deus, ele não late Eu não sei se ele não fale, meu Deus, ele não fale throng productions Os meninos badiam, meu Deus, ele não fale, meu Deus O que é isso? Iniciativas comprovam na prática que quando as diretrizes propostas pela lei são cumpridas, os resultados são positivos. O que é isso? Tá, então quem sabe puxa o cantador, tá? Prepare agora. E nesse foguedo, quebrando em beco daqui de lá, acordando os negros, assim vamos nós, ligando as forças do Injeixar. Esse trabalho, ele é um trabalho da proposta de assessoria do Ateliê Livre. O Ateliê Livre é uma escola de arte municipal, da Secretaria Municipal de Educação, que trabalha com as quatro linguagens da arte. E permeando essas linguagens, a gente tem a cultura afro-brasileira. Dentro dessa proposta de assessoramento, a gente tem um projeto chamado Arte na Cultura Afro-Brasileira, onde tem uma proposta de trabalho de foguetes afro-brasileiros. Nós temos a Capoeira Angola como carro-chefe, trabalhamos com a Foché, Maculelê, Jongo, Puxada de Rede. Hoje a gente mostrou aqui o Afoxé, certo? E nós trabalhamos o ano todo fazendo a capacitação de monitores do Mais Educação, para eles poderem multiplicar isso na escola, né? Isso que já vinha sendo feito numa escala menor do Ateliê Livre. A gente conseguiu atingir dez escolas, hoje a gente se mantém oito escolas com oitocentas crianças, praticando foguetes afro-brasileiros, trabalhando os foguetes afro-brasileiros como uma perspectiva de arte, compreendendo como arte. Por que arte? Porque a arte sensibiliza. Então, quando a gente vai para a rua, todo mundo se sente tocado, ou pelo menos presta atenção. Só que não basta simplesmente só se sensibilizar. Nós temos que trabalhar com a sensibilização crítica. Portanto, as crianças são instruídas, há uma troca com elas, há um diálogo com elas, para elas compreenderem que todo esse trabalho faz parte da perspectiva de trabalho da Lei das 1679, que é sobre a aplicabilidade da história da África e cultura brasileira nas escolas. Todos tivemos, assim, uma experiência parecida, né? De chegar na escola e encontrar crianças ali que estão no seu horário contraturno, né? E passar para elas uma atividade, que é capoeira, afoxé, maculelê, alguns ritmos, manifestações afro-brasileiras, né? As crianças gostam muito da parte musical, né? Rítmica também, né? A gente faz algumas coreografias e canta bastante várias músicas, né? De capoeira, de afoxé, e assim como elas vão conhecendo, o fato de elas conseguirem tocar, de elas conseguirem aprender a cantar, a fazer, a mexer com o corpo, elas vão ficando bem atraídas, assim, pelo trabalho, né? E vão, e aos poucos elas vão respondendo muito bem, né? Aqui no Colégio Nossa Senhora de Fátima, na Bom Jesus, em Porto Alegre, a professora Gisela Silva trouxe a dança dos orixás para os alunos como parte da lei, como parte do ensinamento da África. Que é isso mesmo, professora? Sim. Em 2008, foi feita uma proposta de unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. E a turma da coordenação cultural me fez uma pergunta e um desafio que eu aceitei, que foi formar a dança dos orixás. Para nisso divulgar a nossa lei, também foi uma parceria minha com os professores de história, onde eles, de uma maneira e o outro, eles não estavam conseguindo concatenar as coisas, e aí, a partir do grupo, a atenção foi mais, o pessoal ficou mais atento. Alguns para criticarem, outros para acharem lindo, mas houve aquela união e o grupo não ficou somente dentro dos muros da Escola Nossa Senhora de Fátima. Fizemos várias apresentações em outros colégios, e é onde a gente conseguiu mostrar que o negro não é só um escravo, que o negro é muito mais. Que no dançar do negro, no cantar do negro, ele está contando história, ele está trazendo ensinamento, ele está mostrando aquilo que de África realmente veio. Porque existem cogitações, mas a realidade, ainda, apesar de todos esses anos, que um pouquinho da cultura da gente vai se espalhando aqui e ali, ainda mais certos são essas músicas, esses cantos, esses axé, que nos trazem a história, que faz parte dessa lei. Olha, os pais tiveram mais aceitação do que os próprios alunos. Aquela coisinha da gozaçãozinha, ou batiqueiras, ou seja, vão batiqueiras, não sei o que, coisinhas assim. Mas os pais, a primeira apresentação, tinha pais que choravam, quando viram as crianças se apresentando. Então, assim, a aceitação do adulto tem sido maior do que das próprias crianças. E tem alguém no grupo que não siga essa religião na vida, mas entenda que isso é uma parte da história, que isso é parte do conhecimento? Olha, no meu grupo aqui, a princípio, creio que só essa pequenininha aqui. Que é possível, não é verdade? Tem, não, existe, existe, mas os pais me dão a maior força, me dão o maior apoio. Porque para as gurias entrar no grupo, tanto as da escola como as da comunidade, eu chamo e explico. Porque as outras religiões estão imperando, né? Então, para não ter aquilo, vai para lá para ensinar batuque para o meu filho. Não, não é essa a realidade. A gente tem um modelo diferente, que não é um modelo de chegar e apresentar a cultura. As crianças, elas vivenciam a cultura, elas aproveitam e tocam o instrumento, elas têm contato com a cultura, elas vivem em cima. É um modelo diferenciado que a gente tem da nossa cultura de, por exemplo, ir num teatro e simplesmente assistir. Aqui eles produzem e eles se sentem agentes culturais. A gente tenta apresentar todo esse lado da cultura afro-brasileira que foi deixado de lado por muito tempo. Por exemplo, até, às vezes, entre os professores tem essa coisa de criminalizar o funk, né? A gente mostra para eles que tem uma batida que vem do terreiro, que foi salvaguardada pelos terreiros, que é uma cultura afro, sabe? Que é diferente do funk americano. Então, eles vão se apropriando aos poucos disso e vão tornando essa a cultura deles, né? Digamos, é nadar contra a corrente da assimilação cultural. E a gente consegue, né? O que vocês viram hoje é uma amostra pequena do que a gente faz. A gente também trabalha com outros folguedos, maculelê, capoeira, que é o carro-chefe. A gente chega e fala que vai ter aula de capoeira, eles já querem pegar instrumento. E aí a gente vai apresentando outros aspectos da cultura. Cinema, um pouco das línguas bantas e orubanas que entraram no português e a gente nem se dá conta. Comidas, comidas, personagens que eles nem conhecem. Às vezes a escola nem está preparada para apresentar. A gente entra nisso que, às vezes, a formação da escola deixou ou pecou. E a gente tenta suprir essa lacuna, né? De uma certa maneira, é um trabalho gratificante até para nós. A gente acaba pesquisando mais e botando de uma maneira legal para eles aprenderem brincando, né? Para não ser algo massivo. Para ser um momento de lazer e também de aprendizado. Que dentro da proposta da lei, das diretrizes da implementação dessa lei, nós temos a educação etno-racial. Que toda criança, todo brasileiro deve ter orgulho do seu pertencimento etno-racial. Então, na região de Noomurgo, a gente vê muita gente falando que eu sou descendente tal, descendente tal. E eu acho isso maravilhoso. A gente está trabalhando com o valor de cosmovisão africana, que é a ancestralidade. Que é das comunidades primitivas. Então, a gente percebe isso nas comunidades primitivas europeias. Então, a pessoa cita o seu ano passado através do seu meu nome. E eu acho maravilhoso para os descendentes alemães, italianos, para os europeus. E eu também quero que os descendentes indígenas e dos afrodescendentes também tenham esse orgulho, né? Poder dizer, sim, eu sou um negro e ter orgulho disso. E a gente precisa aprender a lidar com a diversidade. Eu acho que o grande exercício não é a tolerância, é a respeito. A diversidade. Tanto os negros com os brancos, os brancos com os negros. Sabendo que a gente trabalha dentro de uma ideia de política de reparação de danos. Não existe uma igualdade. Tanto que teve que ter uma lei para ser aplicada esse ensino. Tanto que teve que ter uma lei para ser aplicada. Tanto que teve que ter uma lei para ser aplicada. como o decreto, que está sendo colocado em prática agora, está começando a ser trabalhado. Esse tipo de ações ajudam? Olha, eu sempre penso que não é para o decreto que a gente estabelece as coisas, mas o decreto foi necessário. Porque educação não se dá por decreto, se dá por um processo de conscientização. Mas quando a sociedade não tem essa consciência clara e a nossa sociedade é uma sociedade racista, por mais que se diga que haja uma democracia racial no Brasil, isso implica que o decreto forja a necessidade de estabelecermos uma discussão pautada nos interesses das quais os movimentos sociais negros têm reivindicado ao longo de muitos anos. Explica para a gente o que é esse decreto, o que foi feito, como é que surgiu essa questão então do decreto em relação à lei 10.639. Bem, companheira Fernanda, o decreto 50.725 de 9 de outubro de 2010 é mais uma das conquistas do movimento social negro brasileiro e do Rio Grande do Sul através do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Rio Grande do Sul que numa audiência pública no dia 25 de abril de 2013 instigou a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e a PGE e também a Secretaria de Educação no sentido que a gente criasse um grupo de trabalho para criarmos o plano estadual de diretrizes curriculares para a implementação da lei 10.639. A lei já está fazendo 11 anos, então a gente está sabendo que se teve a necessidade desse decreto é porque existem dificuldades para que a lei seja cumprida, né? Como é que vocês vão trabalhar daqui para frente? Bem, daqui para frente nós faremos então comissões temáticas com essas secretarias e os grupos que forem convidados e a partir do plano nacional nós vamos linkar, não é? Aquilo que já tem aqui no Rio Grande do Sul e aquilo que está faltando. Qual é o problema maior que nós temos em relação à educação étnico-racial a negros e indígenas? Qual é o problema maior? Então, o que a gente pode desmembrar do plano nacional? E qual é esse problema maior? O que vocês conseguiram identificar? Bem, são vários os problemas. Primeiro, a não implementação da lei. Então, isso é ponto pacífico que a lei... Existem muitas iniciativas, mas são iniciativas. É uma questão de que não está institucionalizado ainda. Tipo, lá na escola tem uma professora que faz alguma atividade, mas porque ela gosta do tema. Não é uma questão que esteja incluída no plano pedagógico da escola. Não é... Uma outra queixa. Não é um único... Uma... Realizar uma única atividade lá na semana do 20 de novembro. Não. É uma questão pedagógica que interpassa ou que ela perpassa por todas as instâncias da escola, não é? E também por todas as áreas de conhecimento, não é? Porque os professores das áreas exatas normalmente dizem, bem, como é que eu vou trabalhar a questão indígena e a questão negra na matemática, na física? E é possível, né? E isso é possível. Então, é essa a ideia da gente... O plano, não é... Vai direcionar para uma diretriz, e a diretriz vai dizer, então, como é que eu vou trabalhar lá na sala de aula? Então, isso a gente vai... O plano vai conter. Essas comissões vão pensar, não é? Como é que se põe de forma bem explícita, bem simples, para que todas as pessoas possam entender, não é? Porque a gente sabe que... Ah, ele lê e não vai ler, ou é muito complicado. Não. A gente vai tentar fazer uma linguagem em que todas as pessoas entendam que seja difícil, não é? Tanto para uma pessoa mais especializada, como para a escola, lá na escola. A meia-noite, quando a luz está no ponto, a preta velha canta junto e começa a recordar que, apesar da emboscada que morou, da batalha dos trombros, o nosso povo vai cantar. O chá, meu pai, amado, e os velhos vai cantar. O chá, meu pai, amado, e as velhas a dançar. O chá, meu pai, amado, e os velhos a cantar. O chá, meu pai, amado, e as velhas a dançar. O Nação vai ficando por aqui. Visite a nossa página no Facebook e deixe suas opiniões, ideias e sugestões para o programa. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri